O bloco personalidade hoje visitando o jovem empresário baladarense, modelo para o leste mineiro. Nós vamos conversar com Fernando Carlos Silva, o Júnior Vega. Ele que nos recebe muito bem aqui, a nossa equipe do Arte Opinião. E vamos falar da sua trajetória. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Júnior. Tudo bem? Tudo bem e com muita alegria que eu venho aqui para que você possa falar um pouco da sua história como empresário aqui em Governador Valadares. Ele que inclusive está à frente de cinco empresas, das quais três do ramo automotivo. Isso. Nós sempre acreditamos muito no potencial da nossa cidade, sempre valorizamos os profissionais daqui. Fizemos, já fizemos antes, vamos estar sempre fazendo investimento em qualificação. E acima de tudo, Tessa, é o que eu te falei antes. Nós acreditamos na nossa cidade. Coisa que outros empresários também estão com essa visão, estão, como se diz, somando nesse grupo de não ser apenas um tirador das riquezas do nosso município. De reinvestir o que se ganha aqui. De qualificar as pessoas, de preparar os nossos profissionais para o mercado. Preparar os nossos profissionais para poder receber bem os nossos clientes. Preparar as nossas empresas para serem confortáveis para os nossos clientes. Nós não vemos isso lá fora? Não é tão interessante visitar uma empresa fora do nosso município, em outro estado. Achar aquilo tudo muito bonito. Aquilo é a iniciativa que eles tiveram, que nós temos que ter aqui também. Cinco empresas e mais ou menos você emprega quantas pessoas? Hoje nós temos um staff de 120 funcionários. E tudo começou quando? Ah, para a honra e glória do Senhor, primeiro começou com o sonho, né? O Senhor nos colocou de joelho e nos fez sonhar isso aqui. Nós começamos em 2004 com uma empresa com um nome muito bonito, com uma vontade muito grande e principalmente dessa, com o Senhor na frente. Colocando Jesus em primeiro lugar e com aquela disposição de acordar para amanhã e dar um bom dia e falar hoje é o nosso dia. E o nome tão bonito da empresa? Esse nome nós tínhamos um sócio antes e Vega é a estrela mais reluzente da constelação de Lira. E ele viu isso e me chamou e falou, Juno, olha para você ver que nome bonito. E nós optamos por esse nome e o nome pegou e incorporou o meu nome. E era Juninha e virou Juno Vega. Juno Vega. E graças a Deus virou essa seriedade, porque não é só o dinheiro. Porque o dinheiro não acaba, ele troca de lugar, mas é o que se gera. É as oportunidades, são as pessoas. E acima de tudo, eu acho que sem ser hipócrita, nós temos que ter um lado administrativo, um lado financeiro, mas um lado humano também. Você se veredou também para um outro lado, também. Ele tem uma empresa de instrumentos musicais. Tem tudo a ver, inclusive, com a sua religiosidade. Isso, é a Vega. Mas não era o seu amo. Não, não. Era a Vega Instrumentos Musicais. E o que você fez para estar realmente com uma empresa que dê lucro? Olha, nós sempre trabalhamos analisando muito os nichos de mercado. E nós temos algumas empresas desse setor aqui em Valadares. As principais, os proprietários, não são de Valadares. E isso me chamou a atenção. Por que outras pessoas de fora vinham fazer esse investimento em Valadares? E nós começamos a sondar esse mercado de forma bem sutil. E o senhor colocou isso no nosso coração, em um culto aqui na Vega. E eu falei, vamos abrir essa empresa de instrumentos musicais. Que é uma loja que trabalha com uma excelência diferenciada no mercado. Qual o conselho que você daria para o empresário que estivesse começando hoje, assim como você começou e ainda está tão jovem, né? Primeiro, ter muita fé no que você vai fazer. Ter muita fé. Eu uso muito essa palavra, a palavra não é religião. Quando Jesus veio, já tinha muita religião. Ele veio para salvar. Então, que você tenha a certeza de que você vai conseguir. Que você tenha fé que você vai conseguir. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Para ele te dar forças, te abrir as portas. Crê em algo que vai te ajudar. Então, o santo de casa faz milagre, sim. Com certeza, basta valorizá-lo. Manda para Belo Horizonte, manda para o Rio, manda em São Paulo. Faz um treinamento, com certeza, ele vai te dar retorno. É a prata da casa valorizada aí. Tudo bem. Júnior, agora para terminar, eu gostaria que você nos apresentasse a sua família. Seus pais são daqui também, a esposa? A esposa é valadarense. Os pais são da Bahia, como é grande parte da nossa cidade, né? Vieram da Bahia. E filhos? As filhas, tem duas filhas e tem uma chegando, só moças. Tem uma moça de 12 anos, uma de 4 e a esposa está grávida de 7 meses. E, igual eu te falei, os meus pés estão fincados aqui. A cabeça está no mundo, mas os pés estão aqui. No mundo, entre aspas, no mundo profissional, né? Mas os pés estão fincados aqui para trazer para a nossa cidade os erros e os acertos de uma pessoa que quer muito acertar. Principalmente, que não quer prejudicar, que não deseja o mal para ninguém. Que quer que as pessoas que adentrem as lojas que nós temos sejam bem atendidas e valorizadas. Como clientes e, acima de tudo, como pessoas que fazem a diferença para que nós estejamos ali. Eu sempre falo isso, não importa o que nós temos, é o que nós fazemos. Nós somos prestadores de serviço. Pode entrar aqui quem tem. Vamos usar no meu, no ramo que nós atuamos como a força automóvel. Quem tem um Fusca ou quem tem uma Ferrari. tem que ser atendido da mesma forma que nós estamos prestando um serviço. Que beleza. Foi muito bom estar com você aqui e o Leste Mineiro nos assistindo. Eu tenho certeza que, se cada cidade do Leste Mineiro tiver um empresário com esse pensamento, nós temos certeza que o otimismo vai prevalecer e o progresso também. Porque, quando uma pessoa serve de modelo, com essa disposição, com essa dedicação, com toda certeza está fazendo com que outras pessoas tenham esse mesmo pensamento. Muito obrigada. Obrigada e muito sucesso para você e as empresas que são nossas, daqui de Governador Fladares, do Leste de Minas. Amém. Amém.